E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver mais um desafio lá da página arroba Ensino de Potência, mais um desafio mandado por um de nossos seguidores então se você quer ver um desafio aqui no canal, é só mandar pra gente lá naquela página que com certeza estaremos trazendo. Então vamos lá, o desafio de hoje é o seguinte qual que é a resposta? A gente tem 3000 elevado a 2017 menos 3000 elevado a 2016 e a gente quer saber qual destas quatro expressões aqui representa literalmente a mesma coisa que essa minha subtração como que eu vou fazer isso? Gente, analisem comigo, eu não tenho aqui 3 elevado a 2017 que é 1 a mais no meu expoente que 3 elevado a 2016? Sim, então a gente vai partir deste ponto o que que a gente sabe? A gente sabe que uma propriedade de potência ela é o seguinte, vou até fazer com números genéricos se eu tenho um valor a elevado a n que multiplica um valor a elevado a m o que que vai acontecer? Eu posso manter a base e somar os meus expoentes então o que que acontece? Se eu tenho aqui 2017 e é 1 a mais que 2016 eu posso colocar isso aqui como sendo 1 mais 2016 e então reescrever desta forma aqui como que eu vou fazer? Se liga na dica, eu vou ter o seguinte eu vou ter 3 elevado a 1 que multiplica 3 elevado a 2016 menos 3 elevado a 2016 o que que acontece agora? Observem comigo se eu observar, eu tenho aqui 3 elevado a 2016 e eu tenho 3 elevado a 2016 o que que eu posso fazer então? eu posso colocar esse termo em evidência e assim eu vou conseguir dar continuidade na minha resolução, então o que que eu vou fazer? eu vou colocar o 3 elevado a 2016 em evidência uma vez que ele é comum em nossos dois elementos então eu vou ter 3 elevado a 2016 que multiplica, abre parênteses se eu tirei o 3 elevado a 2016 do meu primeiro termo, sobra o que? sobra apenas o 3 elevado a 1 então eu vou ter aqui 3 3 elevado a 1 é igual a 3 o que que acontece? se eu tirei o 3 elevado a 2016 desse cara sobra o que? ele é multiplicado por 1 então isso aqui vai ser menos 1 então o que que eu vou ter? eu vou ter 3 menos 1 o que que acontece agora? eu tenho 3 elevado a 2016 vezes 3 menos 1 quanto que é 3 menos 1? 3 menos 1 eu tenho certeza que você respondeu aí que é 2 então o que que eu vou ter? eu vou ter que a minha resposta vai ser 3 elevado a 2016 que multiplica o 2 se eu observar a alternativa que me traz isto é justamente a alternativa D então é isso, gurizada esta é a nossa resposta desse desafio qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo pra você o mais breve possível também peço pra você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo nenhuma dica e nenhuma novidade muito obrigado a todos que assistiram bons estudos grande abraço valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti